E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech E nesse vídeo eu vim apresentar para vocês um comparativo desses dois smartwatches aqui São dois smartwatches lançamentos da linha Evo Então aqui eu tenho o smartwatch Evo K8 E aqui o smartwatch Evo W26 Então são dois smartwatches que foram lançados recentemente E muita gente ainda tem muita dúvida em qual escolher Então eu vou estar apresentando para vocês aqui um comparativo técnico e bem detalhado Para tirar todas as dúvidas e para ajudar vocês a escolherem qual smartwatch se encaixa melhor ao seu perfil Sendo que a diferença de preço não é muito grande do K8 para o W26 Mas cada smartwatch tem uma proposta diferente E eu vou estar explicando tudo isso para vocês nesse vídeo Então já deixa seu like Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações E sem enrolação, vamos para o vídeo Certo pessoal, então estamos aqui com o smartwatch Evo K8 e o Evo W26 Eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte técnica desses smartwatches As definições mais relevantes Então aqui a gente tem o Evo K8 Ele vem com um processador MediaTek 2502 Uma tela de 1.78 IPS Com resolução de 320 x 385 Ele ainda conta com uma bateria de 200 mAh Que vai proporcionar para você no máximo 2 dias de autonomia de bateria Em uso normal Depois a gente tem aqui o smartwatch Evo W26 Ele vem com um processador MediaTek 2502D Uma tela de 1.75 IPS Com a mesma resolução de 320 x 385 Uma bateria um pouco maior De 220 mAh Proporcionando uma autonomia de bateria de 2 dias Lembrando que as informações do K8 eu consegui na caixinha Ele vem com todas essas informações técnicas Já as informações do W26 eu precisei pesquisar na internet Porque ele não vem na caixinha e não vem no manual Então pessoal agora vamos falar de acabamento e sistema de carregamento Ambos os smartwatches tem um acabamento muito bom Eles tem tamanhos de tela diferente Embora não pareça O Evo K8 ele tem uma tela de 1.78 O Evo W26 tem uma tela de 1.75 Você quase não consegue notar a diferença Se você for reparar nesses atalhos Nesses ícones você vai ver Que a tela do K8 Esse daqui é um pouco maior Ele também tem a caixa um pouco maior Então aqui a gente tem tela maior Mas a gente também tem a caixa do relógio um pouco maior Um pouco mais comprida Aqui no Evo K8 Aqui a gente tem uma caixa um pouquinho menor Tamanho de tela É quase que o mesmo Fica imperceptível Você só consegue fazer essa comparação Se colocar um do lado do outro Então aqui na lateral No Evo K8 a gente tem dois botões A gente tem o botão coroa Com esse detalhe em vermelho por dentro A gente tem a saída do microfone E a gente tem esse botão power Que ele vai servir para acender e apagar a tela Aqui no Evo W26 A gente só tem o botão coroa A saída do microfone E não tem o botão power embaixo Esse botão power ele não tem muita relevância Porque aqui no botão coroa você consegue acender e apagar a tela também Então aqui é o que a gente tem diferente A gente pode notar que na pintura também tem uma diferença O Evo K8 Que é esse daqui Ele vem com uma pintura mais brilhante O Evo W26 Ele já vem com uma pintura um pouco mais fosca Então na questão do acabamento Eu acho que o W26 ele é melhor Em questão da parte da pintura Aqui na parte de trás eles são praticamente idênticos A diferença vai ficar aqui No W26 a gente tem esses pininhos onde vai encaixado o carregador magnético Aqui no K8 A gente tem as pulseiras com travas Então a gente tem esses dois pininhos aqui Que servem para poder estar travando a pulseira Não significa Que o W26 por não ter essas travas A pulseira ela fica frouxa Não, ela fica bem presa no smartwatch Mas aqui no K8 a gente tem essas travinhas Partindo para o outro lado do smartwatch A gente tem as saídas do alto-falante Smartwatch que realizam e atendem chamadas Aqui no K8 Eu percebi uma qualidade melhor no áudio Para chamadas Então o smartwatch melhor para chamadas É o smartwatch Ivo K8 Esse daqui Então aqui é basicamente igual Dois furinhos para a saída do alto-falante As pulseiras dos dois smartwatches São pulseiras de 44mm Elas são basicamente iguais Não tem muita diferença na questão das pulseiras Falando sobre o sistema de carregamento desses smartwatches Aqui no Ivo K8 A gente tem um sistema de carregamento por indução Que é essa base Onde você vai espetar essa ponta em qualquer porta USB Desde que não seja carregadores turbo Que eu não recomendo carregadores turbo E você apenas vai colocar o relógio em cima dessa base Independente da posição Você colocou em cima Ele já vai estar realizando a carga Certo? Olha, tem um imã Que ele gruda Em qualquer posição que você colocar Ele vai estar realizando o carregamento Esse é o carregamento por indução Depois a gente tem aqui No W26 A gente tem o carregamento magnético Então a gente tem esse carregamento aqui Esse carregador Também é um carregador bem funcional Então você vai vir aqui naqueles pininhos Vai encostar, ele vai puxar E vai encaixar da maneira correta E você vai espetar essa ponta em uma porta USB Não recomendo carregadores turbo E você vai estar realizando a carga É um carregador mais simples Mas é um carregador, é um método bem funcional Certo pessoal? Então vamos para o principal Que é o comparativo desses dois smartwatches Eu vou estar deixando na descrição do vídeo Um review detalhado e completo De cada um desses smartwatches Do Ivo K8 e do Ivo W26 Caso ainda fique alguma dúvida Entre esses dois smartwatches Então começando aqui pessoal Com as watch faces A gente já tem uma diferença bem grande De quantidades de watch faces Então aqui no Ivo K8 A gente vai ter 14 watch faces Muitas watch faces diferentes Watch faces que estão sendo utilizadas Nesses smartwatches mais atuais Então aqui a gente tem 14 watch faces Tem watch face do Mickey Aqui no W26 a gente tem a metade A gente tem 7 watch faces Tá vendo? Tem algumas watch faces Que estão sendo bem utilizadas também Nesses smartwatches mais atuais Mas não tem a mesma quantidade De watch faces do Ivo K8 Certo? Partindo aqui para o menu rápido Aqui no K8 A gente tem 6 atalhos rápidos Aqui no W26 É um pouquinho difícil De você acessar o menu rápido Então você puxa com os dois dedos aqui Ele vem para o menu rápido Então ele também É bem completo nessa questão do menu rápido Então aqui a gente vai ter No W26 A conexão com bluetooth Algumas informações Nível de bateria Acesso ao despertador Aqui a gente tem o QR Code E aqui a gente tem os estilos de menu Ambos os smartwatches tem o menu coméia E o menu de 9 apps Aqui no K8 a gente também tem alguns acessos Então aqui a gente tem acesso ao brilho do smartwatch Ambos os smartwatches possuem um brilho de tela muito bom Modo noturno Esse daqui é o modo de gestos Para quando você levanta o pulso A tela do smartwatch acende de forma automática Conexão bluetooth E aqui também o menu coméia Ou menu 9 apps Então falando um pouquinho do processador Eu vou colocar aqui no menu coméia dos dois smartwatches E eu vou mostrar para vocês aqui Que aqui no Ivo K8 A gente também tem esse grande destaque Que eu esqueci de mencionar O botão coroa no Ivo K8 Ele interage com o sistema Então quando você roda Ele pode dar um zoom no menu coméia Ou você pode também estar navegando Pelas funções através do botão coroa Isso é uma função bem legal Uma proposta bem interessante Que essa linha do smartwatch Ivo trouxe O Ivo K8 É o único smartwatch até o momento Que o botão coroa interage com o sistema Então nos dois a gente tem esse menu coméia Então aqui no K8 A gente vê que a fluidez do menu coméia Ele é bom Ele tem uma resposta boa Aqui no W26 A gente percebe que ele tem um pouquinho de delay Tá vendo? Então isso é decorrente do processador O processador do Ivo K8 É um processador um pouco melhor Então ele dá mais fluidez Principalmente aqui no menu coméia Tá vendo? A gente consegue notar uma diferença Mexendo nos dois juntos Aqui no W26 A gente tem um leve delay Não é nada que vai atrapalhar na sua navegação E isso acontece apenas no menu coméia No menu de nove apps Você não tem esse tipo de delay Então aqui no K8 A gente tem esse menu de nove apps Como eu mencionei aqui O botão coroa Ele consegue interagir com o sistema Aqui no W26 não Esse botão serve para apenas Você estar apertando para acender a tela E além dessa interação Você também consegue apertar o botãozinho Para ele vir para o menu principal Então vamos lá Eles vão ter basicamente as mesmas funções Aqui no Ivo K8 A gente tem algumas funções a mais Então eu vou mostrar para vocês A gente tem relógio Tem os sensores Uma coisa que eu achei bem legal Aqui no Ivo K8 É a questão dos sensores Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui A resposta que tem esse sensor Vou apagar a tela E apagar a tela Quando você faz o movimento de olhar a hora De levantar o pulso A tela do smartwatch acende O do K8 ele acende um pouquinho mais rápido Mas a diferença de sensores aqui no K8 Está aqui Além do smartwatch K8 Quando você levanta o pulso Ele acende a tela Ele também tem o sensor Que quando você abaixa o pulso A tela apaga Então isso vai te dar mais autonomia de bateria Tá vendo? Quando você faz o movimento Que você coloca o pulso para baixo A tela do K8 apaga A tela do Ivo W26 Não apaga Então ela vai se manter acesa Então isso vai gerenciar um pouco mais a bateria E vai te dar mais autonomia Porque quando você abaixar o braço A tela do smartwatch vai apagar Os menus de 9 apps Eles são basicamente iguais Aqui no K8 A gente tem os ícones E tem os nomes Dos ícones embaixo Aqui no W26 A gente só tem os ícones Certo? Então aqui a gente vai ter basicamente As mesmas funções Funções de batimentos cardíacos Os dois tem esse sensor aqui Que promete Tá medindo a temperatura do corpo Eu já fiz alguns testes Esses sensores Eles infelizmente Não tem muita precisão Mesmo os sensores cardíacos Você não vai ter muita precisão Nesses smartwatches A gente tem aqui os modos esportivos Nos dois smartwatches Eu vou contar com vocês Aqui quantos modos esportivos tem Aqui no K8 A gente tem 4 5 6 7 7 modos de esporte Aqui no W26 A gente vai ter 3 4 5 6 7 8 Então aqui no W26 A gente tem 8 modos Uma coisa que a gente tem aqui No K8 E não tem No W26 É o gravador Então aqui a gente tem O gerenciador Da memória interna Ambos os smartwatches Não tem uma memória interna Muito grande Mas aqui no K8 A gente tem uma memória interna Que a gente consegue Tá gravando Gravando áudios Então você vem aqui Coloca ele pra gravar Dá um stop Ele salva de forma automática E aí você coloca ele aqui Pra reproduzir Então esse é um Dos diferenciais Uma das funções A mais Que a gente tem aqui No K8 Fora isso A gente vai ter Acesso remoto A câmera Vai ter calculadora Despertador A gente tem acesso Aos contatos Registro de chamadas Notificações De redes sociais Notificações De outros aplicativos Também Que a gente pode permitir Pelo aplicativo Tem o pedômetro Tem aqui o Modo noturno Sensores de batimento Lembrete de sedentarismo Essas funções Vão tendo os dois Smartwatch Então vamos entrar aqui No menu de configurações Pra gente ver o layout Então aqui Olha que interessante Aqui no W26 A gente tem O menu configurações Em forma de lista A gente tem os nomes E tem esses ícones também Aqui no K8 A gente só tem a lista Com os nomes Interessante É que você consegue Interagir com o sistema Aqui através Do botão coroa Então aqui em algumas Watch faces A gente tem alguns atalhos Que a gente pode estar Acessando algumas funções Então por exemplo Aqui no K8 A gente clica aqui Ele vai abrir O leitor de batimentos Cardíacos No W26 Também A gente também tem esse acesso Dependendo da watch face A gente consegue acessar Algumas funções Do smartwatch Também Então aqui com os dois Smartwatches no pulso Pra poder estar apresentando Um pouquinho Das diferenças de tamanho Aqui no K8 A gente tem um smartwatch Um pouquinho maior Ele tem as bordas Um pouquinho maior Na verdade Ele é um pouco mais Comprido apenas Então ele fica assim No pulso E o W26 Ele é um pouquinho menor Então é um smartwatch Um pouco menor Em questão de conforto Os dois smartwatches Tem um bom conforto No pulso Tem um bom ângulo de visão E tem um bom brilho De tela Tanto o W26 Quanto o K8 Então é isso pessoal Essas são as diferenças Desses dois smartwatches Lembrando que eu vou deixar Na descrição do vídeo O review completo De cada modelo Então se você quer um smartwatch Com um pouco mais de funções Com uma resolução de tela Um pouco melhor Com interação Do botão coroa Então você tem a opção Do Ivo K8 Agora se você quer um smartwatch Que tem um pouquinho mais De autonomia de bateria E você não se importa Em ter muitas watch faces E quer pagar um preço Um pouco menor O Ivo W26 É uma boa opção Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessas duas novas versões Da linha Ivo E qual desses dois Vocês acharam mais interessante Vou deixar na descrição Do vídeo também O link de compra Do Ivo K8 E do Ivo W26 Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima